O Minha Casa Minha Vida é o mais importante programa do meu governo e ele é o mais importante porque ele é o mais bem sucedido programa de habitação popular. Nunca no Brasil houve um programa dessas dimensões. Eu queria contar para vocês primeiro, primeiro eu quero contar quantas casas nós já entregamos. Nós começamos lá em 2009 tentando fazer esse programa. O programa rodou mesmo em 2010 e aí nós começamos a construir e até o meu primeiro mandato nós construímos somando o milhão do Lula e 2.750.000 casas do meu primeiro mandato, nós entregamos já 2 milhões, desculpa, 674 mil casas. É isso que nós já entregamos. E em todo o Brasil, Brasil e vocês veem hoje que essa em todo o Brasil é em todo o Brasil mesmo. Além disso está em construção, contratado em construção, sendo feito 1.577.000 moradias. Total, o total vai dar algo como contando a segunda, aliás, a terceira fase do Minha Casa Minha Vida que nós lançamos no mês passado lá em Brasília. Até o final de 2018, somando os 2 milhões, serão, serão, basicamente, basicamente 5.750.000 casas.